Temos connosco Tiago Anjinho, responsável pelo Festival à Corda, que vai na sua 4ª edição, e estamos num dos palcos que será o primeiro palco desta edição, uma vez que esta edição vai passar por muitos espaços emblemáticos da cidade de Coimbra. Tiago, explique-nos exatamente o que é que vamos ter nesta edição. Estamos aqui no Mosteiro de Santa Clara Velha, que vai ser um grande arranque desta edição. Sim, sim. Esta é a 4ª edição do Festival de Violoncel à Corda. É um festival que tem por objetivo, um dos objetivos, a valorização do património, e por isso aqui estamos neste fantástico Mosteiro de Santa Clara Velha. Mas também a promoção de artistas portugueses em Coimbra, e também a valorização do violoncelo como um agente versátil da música. Portanto, nós temos vários tipos de géneros musicais a acontecer. Neste caso, na 4ª edição, temos seis concertos. O primeiro é aqui, na próxima semana, na sexta-feira, dia 10 de maio, com a fantástica solista Ophélie Gaillard, que é uma violacista brilhante francesa, que se disponibilizou para vir a Coimbra fazer aqui este concerto, que nós chamamos de O Vilão Céu Submerso. Uma pequena brincadeira em relação à história deste espaço, que é absolutamente brilhante, e estamos muito contentes por poder contar com Ophélie e com os outros artistas nesta edição. Que vai terminar depois, noutro espaço também, ele emblemático, que é a Biblioteca Joanina, com um percurso que vai passar por vários espaços da cidade. Quer enumerar que espaços são estes e que espetáculos vamos ter? Exatamente. Portanto, temos primeiro a Madame Ophélie Gaillard a tocar no dia 10 de maio. A seguir, seguimos com o quarteto Chiado, que é o quarteto de violoncelos do Teatro Nacional São Carlos, que vem aqui tocar à Sévelha de Coimbra, no dia 14. Dia 17, temos o Diogo Martins, que é um fantástico violoncelista e cantor, que vem fazer uma celebração a Camões e ao 25 de Abril. Portanto, tem 500 anos de Camões, 50 anos de 25 de Abril, na Casa da Cidadania. Dia 19, temos no Convento de São Francisco, o nosso já habitual concerto de fado, em que temos o fadista, neste caso é retirado a voz fadista, e vem o violoncelo, tanto mostrar que o violoncelo também consegue entrar na tradição Coimbra e consegue fazer parte deste festival, também no género musical da tradição de Coimbra e o fado de Coimbra. Dia 22 de maio, temos o Museu Machado Castro, como fazemos quase todos os anos, que vamos ter um ensemble de violoncelos, 12 violoncelos, a fazer a estreia mundial da obra La Mer de Bici para 12 violoncelos, arranjo do maestro Luís Carvalho. Portanto, vai ser uma estreia mundial, uma visão absolutamente fantástica, esteticamente e também de forma... Visualmente será também imperdível, não é? Ver 12 violoncelos num palco é uma coisa que não se vê todos os dias. Exatamente. Eu costumo dizer que se um violoncelo ou dois já é espantoso, imagino 12 violoncelos a fazer uma obra, a fazer um arranjo de uma obra que é das maiores do impressionismo, da história da música, portanto vai ser um concerto fantástico. E depois terminamos, no dia 7 de junho, na Biblioteca Joanina, com o Gonçalo Lélis e o Sérgio Diá, que são dois brilhantes músicos, que fazem um recital de violoncelo e piano, numa sala que, bom, escusa qualquer tipo de apresentação, uma das salas mais importantes, um dos espaços mais importantes da história de Portugal. Portanto, estamos muito contentes como se desenrolou esta programação, estamos muito entusiasmados, convidamos naturalmente todas as pessoas de Coimbra, têm bilhetes ainda à venda para os concertos, portanto, convidamos a estar presentes, porque nós estamos aqui para vos receber. E como é que poderão fazer para adquirir esses bilhetes? Onde é que poderão fazer? Sim, portanto, temos o nosso site oficial, que é o acorda-challofestival.com. Se pesquisarem qualquer tipo de metodo de busca do Google, onde encontrar, naturalmente, estamos a vender os bilhetes na BOL também, portanto, podem pesquisar também no site da BOL. Os bilhetes são, alguns são pagos, outros são gratuitos, nós temos esta dualidade. Gostamos de oferecer também alguns bilhetes à cidade. E, portanto, é o mês de maio, temos o mês de maio completo com o Vila Ancelo a acontecer em Coimbra, a valorização do património, e estão todos muito convidados a vir, estamos aqui para vos receber. Estamos a falar de um jovem músico que há quatro anos insiste em organizar este festival. Que balança é que faz, e para si, que importância é que tem este evento? Bom, eu sou conimbricense, eu sou conimbricense e, portanto, nasci de criado aqui em Coimbra, fiz o Conservatório de Música de Coimbra e depois fui estudar para o Porto e, posteriormente, para Londres, onde continuo a trabalhar. E, portanto, senti que há quatro anos atrás havia uma necessidade de conseguir trazer o violoncelo, ou mostrar o violoncelo, de uma forma mais expressiva, em Portugal, e, bom, pensei que a melhor maneira de fazer isso sim, que melhor sítio que senão a cidade de Coimbra. Portanto, a minha cidade, que eu tanto amo. Portanto, decidi, há quatro anos atrás, fazer um pequeno ciclo de concertos que, entretanto, se transformou neste festival que todos os anos cresce e todos os anos tem tido mais visibilidade e mais aderência do público. Portanto, adesão. Portanto, estamos muito felizes por... Temos planos fantásticos para o próximo ano. Temos a quinta edição, já estamos a planear. E não posso deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores, aos nossos apoios, à Câmara de Coimbra, que nos apoia desde o primeiro momento e todos os mecenas que estão. E, portanto, estamos muito felizes da maneira como o festival se tem desenrolado e os planos que temos para o futuro. Muito obrigada, Tiago, e bom festival. Muito obrigada. A Câmara de Coimbra de Coimbra de Coimbra de Coimbra de Coimbrau